Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal como plantar graça e paz a todos vocês eu tô aqui bem cedinho meus amigos do lado de casa aonde eu estou construindo meu projeto aqui da minha hortinha caseira e já comecei aqui a plantar algumas hortaliças aqui eu tenho um pé de tomate olha meu pézinho de tomate já com produzindo muitos frutos ó plantado aqui nessa basqueta e eu pretendo aqui eu tô com um bom espaço eu pretendo aqui cultivar as hortaliças aqui ó para o consumo já comprei abobrinha cenoura alfaces pimenta beterraba eu já comecei também fazer aqui minhas muda muda de couve aqui é o couve branco que tá aqui no saquinho de coentos e aqui eu já comecei a plantar coentos e cebolinha junto e aí eu vou colher o coentos e vai ficar cebolinha aqui plantado aí meus amigos porque eu escolhi esse local aqui porque é um local espaçoso como vocês podem ver aqui ó tá fica aqui fica minha casa aqui a casa da minha irmã aqui a frente de casa o portãozinho e também porque recebe a luz da manhã ou quando o sol nasce fica bem iluminado aqui essa área que recebe bem a luz do dia então é ideal para o cultivo da hortaliça né quando vai chegando já de uma hora em diante aí já vai fazendo sombra aqui aí as plantas não recebe o sol da tarde só o sol da manhã então é ideal aqui para a gente está cultivando hortaliça e como prova tá aqui ó meu coentos e a minha cebolinha como estão bonitas e em breve eu vou ter abobrinha cenoura alface tudo plantado aqui no cantinho de casa é isso que eu vim mostrar para vocês aqui o meu projeto aqui do meu a minha horta em casa aí vocês acompanham eu vou estar postando um vídeo de como ela vai ficar aqui então meus amigos aí uma ótima dica para vocês que querem ter uma hortinha na casa de vocês não importa o espaço desde que receba a luz da manhã você com certeza aí vai ter belas hortaliças para estar colhendo e para o consumo próprio a todos aí meu forte abraço eu vim mostrar isso aqui para vocês hoje e em breve vou estar postando mais vídeos lá da nossa horta e também aqui a nossa hortinha do lado de casa e do nosso jardim a todos vocês um forte abraço fique com Deus e depois a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser é mais meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto